Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo panu, em casa é gostosinha Mas fora faço vergonha Tuts, 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 quero ver Tuts, 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 querem ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Se eu tô com uma, pra ela eu tô casado Se eu tô com duas, ela diz que tô safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais Calma, 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 calma Calma, amor, desamor, eu tô contado um recado Em paixão, dá um tempo, escuta que eu vou te ser Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Quero ver, posso até ficar com elas, mas é pensando em você Quero ver, hoje eu fico com a outra, pensando em você Quero ver, hoje eu fico com ela